Fala aí pessoal, sou eu aqui de novo, Marcelo Campos, meliponário Recanto das Nativas, acompanhado do amigo Daniel, Alan e o Guilherme. Estou aqui em algum lugar de Niterói. Vou aqui encarar, vou encarar aqui uma mandaguaria aqui, está muito defensiva. Não sei nem onde está mais. Olha aqui ó, um enxame lindo aqui, de mandaguaria. Vê se eu consigo chegar aqui. Enxamezinho de mandaguaria. Eita! Está pra... Está mordendo muito, hein? Caraca! Não dá pra ficar não. Tem a abelha agarrada, mordendo, hein? Pra tudo quanto é lado. Ó! E, 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 e. Ó quanta abelha mordendo, gente. Ó, ó, ó. Aí, essa aqui está mordendo doído. Aí! Vocês fizeram juntos? Essa aqui está igual a pitbull, hein? Ô, pitbull, sai! Dentro do nariz não, pô. É agora de um tempo pra... Mandaguari negra. Coisa linda, né? Um abraço aí. Vamos preservar aí. Pras futuras gerações aí. Eita! Dentro da minha boca, não. Vamos preservar aí pras futuras gerações conhecerem aí. Essa espécie mandaguari negra. Um abraço.